O SDB vota não, como vota o Democratas? Senhor Presidente, o Democratas orienta não, entende que casuística foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou a sua jurisprudência aí nos últimos anos mais de quatro vezes. Uma corte que deveria ser imune a qualquer tipo de pressão política, infelizmente cedendo e mudando a sua interpretação ao sabor dos humores dos ministros do Supremo Tribunal Federal e justamente para pacificar essa situação é dever do parlamento tomar essa decisão, não é perseguição a Lula, não é perseguição a nenhuma pessoa específica mesmo porque foi colocado aqui, ah, é medo de disputar a eleição, medo do Lula vencer Lula continua culpado, continua condenado, só está solto por uma questão meramente processual ele não cumpriu a promessa dele de só sair da cadeia caso fosse inocentado continua a ficha suja, continua sem poder disputar a eleição o máximo que ele vai fazer é dar uns discursos por aí o que a gente trata é uma questão muito maior que é a prisão em segunda instância para todos aqueles que forem condenados Pessoal, esse é definitivamente, mas definitivamente, mas sem sombra de dúvida o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre mais polêmico de todos os tempos vai acontecer no dia 15 e 16 de novembro no WTC, no mesmo lugar que foi no ano passado, só que dessa vez maior com mais pessoas e com 50 palestrantes de peso participando de painéis e de debates nós vamos ter inclusive figuras de esquerda para participar de debates com a gente sobre reforma política, sobre a situação do país, sobre diferentes visões de mundo debates acalorados, você também vai participar ativamente disso fazendo perguntas para os panelistas e mais, nós vamos ter a presença de Léo Lins do Canal do Otário, com máscara ou sem máscara? Ele vai mascarado ou vai desmascarado? Vai sem máscara Ele vai sem máscara! Canal do Otário sem máscara, sem o saco na cabeça você vai vê-lo ao vivo e vai poder fazer perguntas para ele que você sempre quis fazer Arthur Duval vai estar lá, eu vou estar lá, coordenadores da MBL participando de campeonatos de debate gente discordando, dedo na cara, porradaria, você jogando tomate, palmas e tudo mais choros, emoções, vídeos que todo o Congresso Nacional tem, tudo que a gente fez nesse ano e todo aquele debate, toda aquela emoção que você já está acostumado do ano passado dessa vez elevada a décima potência vamos ter também o senador Álvaro Dias, líder do Podemos que está aí se tornando o maior partido no Senado e está liderando o movimento Muda Senado vamos ter também Vinícius Poit, deputado aí do Partido Novo e vários outros painéis e palestrantes emocionantes e lembrando que se você é um estudante e não tem carteirinha da Uni isso é uma condição sine qua non, você não pode ter carteirinha da Uni se você é um estudante e não tem carteirinha da Uni, você entra lá com o código estudantil para garantir a meia entrada, que é o quê? o dobro ou a metade do dobro ah, gostou? então você pega a meia entrada lá, que é a metade do dobro coloca lá estudantil, tudo maiúsculo lá de código e aí você também vai ter um certificado para você chegar na sua faculdade seu professor de esquerda odiar e não considerar como hora extra então não vai adiantar nada esse certificado, mas você vai ganhar então nós estamos esperando você no dia 15 e 16 no maior e mais polêmico evento político do Brasil de todos os tempos é isso mesmo, conto com a presença de vocês o que é 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 o que Obrigado.